Música Alexandre, nós estamos te esperando Ah é? O que vocês não fizeram? Porque a gente está esperando você Pra você aprender também Nossa, que pauzão nessa palma Nossa Então eu quero fechar o portão Então feche lá, feche lá, porque senão um ladrão vai entrar na sua casa Deus que Deus Ô Domiro, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer Suco de palma Suco de palma, pra quem não conhece Palma, é um cactus Que dá aquela Fruta figo da índia Você conhece por esse nome também? Eu entendo, elas são parentes Do cactus E aí, é um refresco de cactus? De palma? Palma com limão, batidificador E é muito bom pra saúde E... Tem gosto de kiwi Tem gosto de kiwi? Que eu sei de kiwi mesmo, bem lembrado E é um pouquinho mais barato que kiwi Barato que kiwi, claro Só se passar na verde estrada, pedir licença pro dono E pega a vontade O kiwi não Não pega a vontade não Legal E aí, como é que faz isso aí, Valdomiro? Então, você tira a pele dela aqui, né? Tira a pele e primeiro o espinho, né filho? É, o espinho e a pele Nela Aí depois você corta em tamanhos que você quiser Ou seja, quanto menor melhor Pra você bater no liquidificador Aham E daí acrescenta limão Água gelada E coa Ah, sem açúcar? E açúcar Ah! Eu pensei, ué Se quiser tomar sem açúcar Se você quiser tomar sem açúcar Não tem problema nenhum É, né? Pode botar um adoçantezinho, né? Pode também Legal Então, mãos na obra? Vamos lá Bom, a gente tá tirando agora é o pó da estrada, né? É, porque é o pó da estrada Ela foi plantada na beira da estrada E é uma estrada sem asfalto, né? Deu pra perceber É Mas tem muito poeira Tem muita poeira lá Muito poeira Ô Alexandre, você que vivia no meio das palmas lá na Bahia Você nunca tinha comido esse refresco? O suco não, a palma sim A palma já A palma já A palma a gente comia muito Vocês faziam... O caruru O caruru de palma refogadinha É, de palma Mas o suco não O suco não, né? Não, nem sabia que parecia Quer ver como você vai tirar os espinhos desse negócio agora Não é difícil não Não? Não Esse aqui parece que não tem? Tem um aqui, ó Aqui Tem pouco Aqui é bem pouquinho Tem uns que tem muito mais Ô Rodomiro, não tem uma história esse aí de usar as folhas mais novas, as folhas mais velhas? Qual que é? Sempre as folhas mais novas Sempre as folhas mais novas, né? Porque as folhas mais velhas, ela pode ter, segundo eles falam, pode ter ter mais vitamina Só que ela é mais dura também Tem fibra já, né? Tem fibra já, né? Muito mais fibra, né? E ela é mais azeda também Mais azeda É, é mais azeda também Olha só Só tirando um pezinho que é duro, né? É Olha aqui pra você ver Ó Ela tem mais fibra, as mais velhas mais fibra Tá vendo? Porque essa aí é mais velha? Não, a folha não é muito nova não, né? Não Com cheirinho de vaca Cheio? Cheiro de vaca? Deixa ver Essa palma aqui, olha É, porque você dava isso pras vaca, né? É É Eu dava Você não tem cheiro de vaca? Cheiro de curral Cheiro de curral Cheiro de curral Eu dava isso aqui, cortava assim, ó Tchum 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 Esse tem? Não, não é O certo não é molhar Primeiro O certo é tirar mesmo Primeiro eu vou tirar Olha a palpiteira Porque esse pé tá mal, melhor eu tirar Não, mas o certo é tirar Isso aqui quase não tem, filha Isso aqui quase não tem, filha Não Tem bem pouquinho que dá pra tirar esse primeiro, entendeu? Aham Ela não aguenta, olha lá Tira, Maldir Ela não aguenta Ela tem que se meter na receita dos outros Parece o Chico Abelha É Não chega o Chico Abelha e a Alexandrina junto Aí, tá vendo? Só tem mais um aqui, ó Ô, Valdomiro Fala pra turma por que você desapareceu aí O que aconteceu? A turma fala Cadê Valdomiro? Cadê Valdomiro? Acharam até que vocês não estavam mais juntos O que é isso? Quem falou isso? Ah, aqueles povos, que eles não vêem você, né? É Aí a cabeça deles já vai longe Já Mas voa? Voa Nossa Voa, 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 voa Só pensa naquilo? Não Só pensa naquilo, é Falou isso Não tão mais naquilo, né? Não, fala aí, explica pra turma por que você sumiu Ele não sumiu, gente Ah, você quer que eu vá lá? É, ele não sumiu Vai um pouquinho mais pra lá, porque senão eu não tenho ângel pra filmar Vai um pouquinho vocês mais pra lá Aham Chega mais pra lá Chega mais pra lá Chega mais pra cá Senão vocês vão espremer eu lá fora Aí, agora sim E a Alexandrina está ajudando Olha, ela já chegou no primeiro plano, tá vendo, Valdomiro? Ela já roubou a cena Eu tô tirando o espinho, gente Tô ajudando a tirar os espinhos Da caminhada do Valdomiro? Não, daqui Que bate um espinho desse caminho Eu vou bater palma pra você, viu, Alexandrina? Aham Vou bater essa palma na sua cabeça Bate a palma nela aí, Valdomiro O pessoal não sabe Tem gente que não sabe o que é palma Tem, é Tem Olha aqui como que é a palma Isso aqui faz shampoo também, viu? Shampoo? Como é que você faz shampoo disso? Não, ela tem o shampoo da palma Já existe shampoo de babosa e shampoo de palma Mas não é a mesma coisa que você pega isso aí e passa no cabelo? É, não É, não Acho que não Porque a turma passa a babosa no cabelo, né? Passa, a babosa eu passo Eu já passei bastante E é bom? É bom Deve ser a mesma coisa da palma, hein? Deve ser a mesma coisa Ai, olha, ele tá cortando os quadrinhos Você chama quadrinho também? É Você também fala quadrinho? Eu posso ir tirando? Você sabe o que eu faço assim? Porque eu facilito na hora de você descascar ela Ah, verdade, é Entendeu? Valdomiro é sistemático, né? Eu posso tirar nessa casa? Cada maluco é a sua mania, né, pode? Isso Conseguiu achar uma coisa pra ela fazer agora Tá feliz, criança? Tá feliz? Feliz Não Não, é que... Ô, Valdomiro, você não explicou porque que você sumiu? Ah, tá É É que ele tá trabalhando na cebola Não é que eu tô trabalhando fora Tô trabalhando numa distribuidora de cebola Uhum Fazendo um bico, então Teve serviço dia, teve serviço direto pra mim Uhum Aí eu peguei e escapei da lente Do... Do abelha Do abelha Porque é muito terrível ficar sob a lente do abelha Não, não É o contrário, eu senti falta Ah, bom É, ué As pessoas me veem no YouTube É E sem dizer a companhia do Chico Abelha, né, que é especial, né? Não precisa puxar o saco, Valdomiro Eu vou vim aqui... Menos 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 Vai Para de rasgar a cebola É, menos Não, eu só tô ficando mais velho Gente, eu não vou aguentar, eu vou ter que experimentar um pouquinho desse aí Um pedacinho Você lavou a mão, Alexandrina? Eu amei Então me dê um pedaço aí Minha mão tá... Não, Chico, essa aqui tá dura Tá dura? Tá Aqui, olha Você cortou do bico? Deixa eu abrir ela no meio Hum Essa aqui tá maluinha Não Pior que tem gosto de kiwi mesmo Do quê? Tem gosto de kiwi É Fala esse kiwi Como é que pode, menino? Kiwi de pobre Como é que pode? Como é que pode a Paula fazer açúcar? Agora eu vou te falar, Valdomiro Vai ter que passar na peneira isso aqui, viu? Vai Porque tem umas fibras essa É que quando ela tá velha, ela fica... Ela tem umas fibras mesmo É É porque nós estamos... Vamos explicar pra turma Nós estamos no inverno aqui em São Paulo E não tem folha nova Se tivesse na época da chuva... Você tem que abrir ela assim, ó Tô abrindo Deixando mole Eu tô abrindo ela, ó É, mas o pedaço que ela me deu tinha um verde escuro que é durinho Porque o verde escuro é duro, né? É, é pra você mastigar mais, Cê Eu? Eu? Ó Agora experimenta isso aqui Olha lá Ó Olha a diferença Ó Tem fibra também, ó Tem? Ainda tem O certo é abrir ela no meio Viu? Não, acho que pode bater com isso, mas depois vai ter que peneirar, né? É, tem que peneirar, porque senão não dá o suco Vai ficar ruim Eu tô comendo tanto aqui que na hora do suco eu não vou ter vontade de tomar Pois é, melhor separar Melhor separar pra não brilhar Eu tô curiosa pra ver esse suco Gente, eu já, bom, agora chegou a minha vez O Alexandre já deu palpite, agora eu vou dar também Ah Isso aqui, se você bater com um pouco de leite condensado Ah E uma pinga, vira uma caipirinha Ah, eu assisti isso aí, sobre isso aí Ah, já assistiu? Já Onde você assistiu isso, Guadalupe? Você tá inventando Não foi na minha televisão Não foi Onde você assistiu isso, que pinga? É Você que tá com vontade de tomar pinga Desculpa Olha Olha a ideia dela Não Tá muito cedo ainda Mas de noite ele sumiu Daí ele foi Onde você tava me disse Eu vou ali buscar a tampa da panela Que panela? Que panela, Valdomeiro Eu disse assim Que mentira que ele não foi lá buscar a tampa da panela Ué, mas ele não é a tampa da panela Ele foi lá Roubar o meu licor pra beber Mas você tem licor escondido? O que você faz? Eu tenho Eu escondi pra ele não beber licor Mas que licor é esse? Deu tempo de genipapo ainda? Não, é licor de abacaxi Abacaxi É Mas como ele descobriu? Pelo cheiro Pelo cheiro? Eu imaginei que era pelo cheiro Eu... Eu disse O Valdomeiro tá lá no fundo Ah, pra depois de um dia trabalhoso Daquilo lá Tem que tomar um licorzinho, né? Pra relaxar Mas ele sumiu aonde? Foi lá no quintal? Ele foi... O licor tava escondido ali Já que eu escondi pra ele não ver Aqui na quarta Mas Alexandrina, não é muito melhor um homem que bebe em casa do que ele não bebe no mar? É É ou é? É Eu falo pra ela, não adianta Eu já vi eu falar em Pingapura É o Valdomeiro Não Não, o Singapura é... Vai fazer daqui uma só Não, eu acho que dá pra fazer uma, senão esse suco aí vai ficar empacado na geladeira, né? Eu não vou tomar... Você nem sabe que gosto tem? Nem suco, não Eu gosto da palma Deixa a palma lá que depois eu faço caruru Ah, você faz caruru É Eu não tomei café da manhã, esse aí vai ser meu café da manhã, meu Valdomeiro Ah, então eu vou esquentar o pão ali que eu falei pra você, que eu tinha guardado pra você Pão com suco de palma É, pãozinho com frizzes Batata Deixa eu ver o pão da Alexandrina Ah, isso aí que eu vou comer? É Esse pão é como? Com batata? Com batata É Batata abóbora, é É Como que é batata abóbora? Batata abóbora? É a batata ou é a abóbora, Alexandrina? É os dois juntos É que ela é amarelinha igual a abóbora mesmo Tá, depois você mostra ela Depois eu mostro pra você Tá bom Olha que bonitinho Olha que fica aí só, e é uma linha Ó Eu acho linda ela A palma, né? É É É a cara da Bahia Eu pensei que você tava falando de mim, cara Que nada Acho linda ela, Valdomira A palma, a palma não é você, Valdomira Não é tão linda Não escutei dele Podia ser a palma da mão do Valdomira linda, né? É, boa desculpa Eu vejo Já amoleceu Ó Olha Só eu mesmo Amoleceu? Não Quer comer já? Não, eu vou esperar o suco Ah, tá Então É Eu acho que ela tá querendo me enganar É, eu sei que você tem um toque com esse liquidificador aí, viu? Não, baixa mais Não, peraí Crianças Crianças É, não seria melhor já bater o açúcar aí? Não Não Você vai bater depois? Claro que eu bato depois de novo Ah, pra não perder, né? É É Com ele coado já, eu põe o açúcar e fica melhor Tá, é, pra não perder, porque senão vai o açúcar no bagaço, né? É O açúcar não está barato É verdade Eu vou coar Ó, 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 a receita é dele Calma, Alexandre Tem a mão daí, né? Olha aqui a colher Olha aqui a peneira Tá tudo aqui Tá tudo aqui Por isso que eu tenho que estar no meio, cara Por isso que eu tenho que estar no meio, cara No meio É Você tá em todos os lugares, Alexandre Você não tá só no meio, não Tá embaçando Não, mas se eu não tiver no meio, o negócio não sai, não Olha só, bicho Olha como é que eu vencido, é isso? Problema de autoestima, essa aí não tem, não Toma agora as mãos, né, não tá? Tá, óbvio Deixa eu ver Olha, Alexandre, não Você pode pegar isso aqui e já botar no cabelo É, passa também É, passa também Tá lá, você caiu É Ai, eu Pega, pega o detergente da Alexandre e já passa no cabelo aí Você sabe que aquela palma lá eu vou fazer um sabão com ela Vai fazer? Não A outra que sobrou A outra que sobrou A outra que sobrou A outra que sobrou Vou fazer sabão de palma Pode dar certo É Pode não, vai dar certo Palmas para a Alexandre, né? Palmas para a Alexandre Tá bom, vai dormir Não, rapaz Espera Não Mas tu pia pia Não 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 tem açúcar, o Valdomírio Quer dizer, a Alexandre Eu acho que essa senhora não, é muito visgo o pão alto Tá muito visguente? Eu só quero é ver Ah, tu vê se vai botar açúcar Eu é Eu quero purilhar Você quer ver se é bom, né? Uhum Que eu nunca tomei na minha vida Ô, Alexandre, que história de mexer com o cabo da colher? O que que é isso? Aqui a colher é grande Ah, não cabe no copo? É Eu pensei que era uma simpatia Pra proteger de alguma coisa Ah, ela não achou ruim não Ela não achou ruim É muito bom Passou na sua casa Ué, gente Aí, Valdomírio, ela gostou de uma coisa que você fez, Valdomírio Sim É igual kiwi mesmo É igual kiwi Valdomírio, pode comemorar, porque ela gostou É igual kiwi, pô Não muda nada É Deve ter a mesma vitamina Mas nova deve ser melhor, porque é o tamanho da fibra É Ué, mas passou mesmo assim ainda Ah, conseguiu passar uma? Não passou Milagre Põe nos copos pra você ver Põe no copo logo É, ela aí Põe no copo logo antes que ela tome tudo Mas menino Que delícia, cara Olha Com açúcar Uma xícara de açúcar Uma xícara de açúcar Meio xícara de açúcar Hum Copiou, Tico? Tô copiando Será que não vai soltar o intestino? Ué, se soltar o intestino é bom, né? Aí libera espaço pra entrar mais coisa Tem que estar no negocinho Tem que estar no negocinho Tudo bom, tá bom? Agora sim Agora vai Ô Damir, eu quero que você experimente primeiro Olha Mais Kiwi puro Kiwi puro É Como é que pode? Uma delícia mesmo Muito bom Só bom Pra mim tá bom Mas se der Colocar um pouquinho mais de açúcar é melhor Pra você? Então, mas você lembrou do Chico Quando você pôs pouco, né? É Então eu sabia Então deixa eu tomar Não, eu tava pensando e você falou assim Eu sabia, eu sabia Deixa eu tomar agora com um pouco de açúcar Depois você despeja o pacote aí Não Não pode ser muito Olha que bonito Não, mas no seu você botou mais Eu tenho certeza Olha que bonito Gente, tá lindo Tá lindo Suco de palma do Valdomiro Com interferência da Xenina, claro Não sacou o papinho só Cheiro de palma É Cheiro de vaca, como falou a Xenina Cheiro de vaca Gente, é uma delícia Uma delícia Estou falando pra você, cara Bom Bom Bom, bom Gente Façam na sua casa Isso aqui é refrescante Na hora que você toma Você já refresca É É leve, né? É muito gostoso Olha, é o mesmo assim Poder refrescante do suco de abacaxi É E muito gostoso Só que serve suco de kiwi Ó, Valdomiro, tá? E o açúcar tá perfeito pra mim É Não precisa mais Não Gente, faça na sua casa Se quiser bota hortelã Se quiser faz com água gelada É, pode ser Bota o leite condensado Uma pinga Não escuta Gente, Valdomiro Pinga não, gente Pinga não Na hora que você me falou dessa receita Eu falei Vamos fazer Porque eu tinha certeza que era gostoso Muito bom Olha, agora é com pão Nota 10 Ah Ah, vamos comer Gente, agora Quer manteiga? Não, porque não é manteiga Não, porque não é manteiga Vou comer puro Esse é o pão rio? Esse aqui é o pão de batata cozida Que um dia a gente vai fazer, né? Não sei quando Mas olha, lindo esse pão Olha Ficou lindo E gostoso Abra aí pra você ver Que massa que fica É, agora a peneira se for mais fina É bom também Porque passa os fiapos aqui Passa mesmo? Meu café da manhã Suco de palma Com pão de batata Valdomiro Diga Você tem tempo pra dar os abraços? Ou você quer sair pra trabalhar? Não, não Até agora ninguém me chamou pra nada Ninguém te chamou, né? Não Então o Chico Abelho tá te chamando Pra dar os abraços Ok Você vai ficar do meio Ou a sua hora de treinar? Tá bom? Não, depois eu dou Então só eu e o Valdomiro Vamos lá? Vamos lá 2 e 10 Valdomiro Parabéns Valdomiro Parabéns Valdomiro Parabéns Superbomba Pessoal Depois de um delicioso e surpreendentemente gostoso suco de palma Com limão Com limão Com limão Do Valdomiro Não é da Alexandrina É Suco de palma com limão Tem gosto de kiwi Pode fazer na sua casa Que vocês vão ver que eu tô certo com o que eu tô falando Olha gente Delícia Tem receita que eu recomendo mais que as outras Essa é uma delas Ficou muito boa mesmo Muito gostosa Valdomiro É Você já explicou porque que você desapareceu O Valdomiro estava trabalhando fora né É Tem trabalhado Agora veio um cara já chamar ele pra trabalhar Ele ainda acabou de chegar Acabei de filmar aqui agora Ainda bem que eu já tinha filmado com ele antes Ainda bem que o Chico segurou aqui É Aí chegou um rapaz me chamando pra trabalhar Legal Fazer um bico E aí eu quero saber se você tem Você quer dar algum abraço Se você não tiver abraço Eu tenho uma lista aqui da Adriana Que ela anotou pra mim Minha secretária perfeita É Ah eu quero mandar um abraço Vou mandar um abraço pra Rita E pro Luiz Que tem um barzinho aqui Do satélite Que faz um bolinho caipira Uma mandioquinha frita Que é uma delícia Rita Luiz Um abraço pra vocês viu Tchau Valeu Ensina pra eles o suco de palma com leite condensado e pina Você podia fazer suco de palma Com cachaça lá no seu bar Fica uma delícia Ai que horror Alexandrina não é seu vídeo Você vai falar Ai que horror Bom pessoal Agora tem aqui a lista de abraços Que a minha secretária perfeita anotou Obrigado Adriana É Mônica Mendes e Sara Vieira Bom agora eu não vou falar cada vez Eu vou falar de uma vez assim Se você quiser ficar fazendo aquele gesto tudo bem Mas eu vou casar É Bom então agora os abraços né Mônica Mendes e Sara Vieira de São Luís do Maranhão Teodoro da Guiana Francesa Opa lá no norte do Brasil Josiane Rodrigo Amanda Cardini Gabriela de 10 anos que ama e adora Alexandrina de Salvador Bahia Você tinha que estar aqui Olha eu aqui Vai bota Agradece aí Fica aqui agora Agora Você vai fugir? Vou dormir e vai embora Vou ficar pra aqui Vai então Então senta aqui no meio Fica igual jogador de futebol Senão não vai aparecer você Aí Não tenta não Chave Cabe 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 Vai lá Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Quero que terá Cadê Valdomiro? Vai ver Ele vai dar orçamento Valdomiro tá chique Tchau